Aqui no município de Rolim de Moura, há várias unidades básicas de saúde, com médicos para atender a população, algumas unidades com três, outros com quatro médicos, porém, no dia 3, quinta-feira, uma moradora reclamou e questionou a falta de médico, segundo ela, na unidade básica do Barro Cidade Alto. Segundo ela, procurou a unidade e não havia médico para atender. A gente vai conversar com a Jéssica Lobac, que é a diretora da Atenção Básica, que vai explicar o que pode ter acontecido. Jéssica, é uma situação que é acostumada a acontecer, da população reclamar, questionar a falta de médico. Como é que está a situação hoje no Barro Cidade Alto? Ontem eu estava com as três médicas, duas médicas na parte da manhã e à tarde eu estava com as três em atendimento. Hoje, a gente entra no sistema, automaticamente a gente já tem tudo. A gente sabe qual é o médico que atendeu nesse dia, que hora que ele iniciou o atendimento, que hora que ele parou o atendimento, quantas pessoas esse médico atendeu. Então, a gente tem esse controle. Aí, eu puxei um relatório, onde consta que as três médicas estavam em atendimento na Cidade Alto. Como eu te disse, no relatório, duas na parte da manhã e as três estavam à tarde. O que pode ter acontecido, alguma informação na recepção, desencontrada, alguma coisa assim. Mas, por falta de médico, não aconteceu. Pode ter acontecido também de alguma ter saído para visita domiciliar. Isso também acontece constantemente nas unidades básicas. Sim, Mário. Eles marcam na semana, na agenda deles, tal dia da semana, nós vamos fazer as visitas domiciliar para aqueles pacientes acamados. Pode ter acontecido que uma dessas médicas estava na visita domiciliar, né? Mas a denúncia é o seguinte, que nós estávamos sem médico na Cidade Alto. Não procede. Nós estávamos com as três médicas atendendo na parte da tarde e duas na parte da manhã. Também pode ter acontecido, a agenda dessas médicas que estavam atendendo por agendamento está lotada e não tinha vaga para aquele dia, né? Alguma informação ali, desencontrou, alguma coisa aconteceu. Mas não procede que estávamos sem médico, não. A unidade do Bairro da Cidade Alto também tem a questão de horário de almoço, que ela fecha também. Sim. A unidade está num espaço emprestado, como todos nós sabemos. E a unidade, ela abre às sete horas, às onze. Das onze às treze, todos os nossos servidores têm duas horas de almoço. E nesse horário, a faculdade, ela fecha. Então, a nossa equipe toda vai almoçar. Lembrando que é só a Cidade Alto. As outras unidades básicas de saúde, ela tem o horário de almoço, mas as unidades continuam abertas. Nós temos uma equipe. A Cidade Alto está acontecendo isso porque nós estamos num local emprestado e esse local, ele fecha das onze às treze. Então, a nossa equipe, nessas duas horas de almoço, vai almoçar e retornam às treze até às dezessete. Hoje, nós temos quinze médicos nas unidades básicas de saúde, nas sete unidades. Todas elas têm médico tanto de manhã quanto à tarde. Sim, todas elas têm médico na parte da manhã e quanto na parte da tarde. Lembrando que os médicos que são do mais médico, uma vez na semana, ele tem seu dia do estudo. Então, na unidade, nessa estratégia, uma vez na semana, ela não vai ter atendimento com o médico. Porque esse médico tem um dia do estudo que é por direito deles. Jéssica, há um vídeo circulando referente de um morador que foi na unidade, nesse horário das onze horas, e segundo ele, encontrou a unidade aberta. Realmente, o que aconteceu? Então, Mário, como eu falei para vocês, nós estamos em um local emprestado pela faculdade. E tanto a faculdade quanto a unidade, chega às onze horas, eles fecham e vão todos almoçar. É por isso que vamos almoçar, porque a faculdade fecha. E ontem, o que aconteceu? Todos foram almoçar e ficou uma pessoa ali dentro da faculdade. E o portão só ficou encostado e a porta um pouco aberta, porque iam receber uns alunos que iam chegar naquele momento. E aí, o paciente chegou e presenciou a porta aberta e gravou o vídeo. Mas lembrando que a faculdade fecha das onze às treze também. E ontem ocorreu que precisavam receber uns alunos, que também dividimos o mesmo espaço ali dentro. E aí, aconteceu que a faculdade estava aberta. Então, não tem como, porque as salas são uma perto da outra. Então, aconteceu o que aconteceu. Mas não foi por descuido do diretor e nem da equipe.